O vídeo de hoje tá diferente, mais curtinho, porque eu tô aqui organizando uma aula, checando documento, terminando de afinar os últimos detalhes do roteiro de viagem, mas eu fiz questão de parar tudo, dar uma segurada aqui na ansiedade pra gravar esse vídeo e te fazer um convite. Antes que eu me esqueça, se você chegou por aqui agora, eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, eis que depois de uma pausa forçada de dois anos, depois de duas viagens canceladas por conta de confusão com companhia aérea, se você não tá sabendo ainda dessa fofoca, já tem vídeo aqui no canal contando e os links vão ficar na descrição aqui embaixo. Depois dessa abstinência de viagem, a gente tá enfim colocando o pé na estrada de novo e eu tô aqui pra te chamar pra vídeo 1. Esse vídeo tá indo ao ar no dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira, então depois de amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro, a gente embarca pra 21 dias na Europa. Eu ainda não tinha dado grandes detalhes da viagem até agora, não porque eu queria fazer suspense, mas porque eu ainda tava organizando tudo e agora eu já posso falar. A gente vai começar a nossa viagem nos Países Baixos, na verdade a gente chega na Europa pela Alemanha, faz aí uma viagem de trem pros Países Baixos, onde a gente vai passar uns dias em Amsterdã, depois disso a gente volta pra Alemanha, pra Frankfurt, de lá a gente pega um carro e aí sim a gente vai fazer um roteiro super especial, passando pelas cidades pequenininhas da Rota Romântica, por cidades já mais conhecidas como Munique, Nuremberg. Depois disso a gente ainda cruza pra França pra conhecer Estrasburgo, Colmar e antes de terminar, ainda dá um pulo também em Luxemburgo pra marcar mais um pino no mapa e conhecer esse, que é um dos menores países do mundo. Nesse meio do caminho, talvez a gente ainda coloque aí algumas escapadas surpresas, vamos ver como é que vai ser. A vantagem da viagem de carro é justamente essa, a gente pode ir ali modificando uma coisa aqui e outra ali, de acordo com o clima da viagem. Tirando Amsterdã, que é uma figurinha mais do que repetida no nosso álbum de viagens, todos os lugares que a gente vai passar são novidades, tanto pra mim quanto pro Cacá, então eu tô super animada, muito empolgada. Vai ter castelo, vai ter cidade histórica, vai ter gastronomia local, vai ter história, vai ter muita dica boa pra quem tá com viagem marcada ou tem vontade de conhecer esses lugares. Eu passei aqui as últimas semanas debruçada, pesquisando e planejando cada detalhe dessa viagem, pra que além de divertida, ela fosse também super informativa e um ponto de inspiração e auxílio pra quem quer conhecer essa parte da Europa. Então eu vou adorar ter a sua companhia. A gente vai gravar tudo, essa viagem vai com certeza virar conteúdo aqui pro canal, mas como vocês devem saber, entre gravar, editar, enfim, deixar esse vídeo pronto pra vocês, leva algum tempo. Então os vídeos dessa viagem só devem começar a aparecer por aqui, lá pra dezembro. Mas se você quiser acompanhar tudo em tempo real, saber exatamente onde a gente tá, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá aprontando nessa viagem, o que que vale a pena, o que que não vale, tudo em primeira mão. Já corre lá pras redes sociais do Imagina na Viagem, arroba Imagina na Viagem no Instagram e Imagina na Viagem no Facebook, porque eu vou tá por lá direto durante as próximas semanas, dividindo toda essa viagem à medida que ela vai acontecendo. Mas ó, enquanto isso, o canal não vai ficar abandonado não, tá? Eu já deixei vídeos programados pras próximas semanas, vídeos sobre pagamento e escolha de hospedagem, seguro viagem, um passo a passo de como a gente comprou as passagens de trem da Alemanha pra Holanda e mais outros temas bem legais. Então vai ter conteúdo lá nas redes e vai ter conteúdo aqui no canal também. Dá pra fazer maratona Imagina na Viagem. Ah, e se você tem uma curiosidade ou tá com uma viagem marcada pra Holanda, pra Alemanha, pra França, Luxemburgo e tem alguma dúvida específica, algum tema que você queira ver em vídeo aqui no canal, já aproveita agora, manda rapidinho lá nos comentários, porque eu tenho aqui em casa uma lista de vídeos que a gente vai gravar durante a viagem, mas se você mandar correndo lá, talvez eu ainda consiga acrescentar essa sua sugestão na nossa lista. E aí depois você vai poder ver esse vídeo com as respostas pras suas perguntas, esse vídeo pensado especificamente pro que você pediu. E é isso, gente. O vídeo de hoje era mais curtinho mesmo, só pra fazer esse convite, dividir com vocês essa ansiedade pré-viagem que eu amo e que eu sei que muita gente aí do outro lado sente também. Eu vou voltar aqui pro meu planejamento de viagem, pra minha arrumação de mala. E eu espero vocês lá nas redes sociais do Imagina na Viagem pra viajar com a gente nas próximas semanas e também aqui no canal. Assim que esses vlogs começarem a aparecer, com certeza, eu vou querer ter a companhia de vocês por aqui também. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!